ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Com uma faca, a mãe é presa no Alvorada depois de atingir o filho de 4 anos. Eduardo Gomes, adolescente de 16 anos, é presa com 10 quilos de droga. Para a polícia, a jovem pode ter ligação com o PCC. E no Compag, 300 presos tentam fugir pelo telhado do presídio. A ação é contida pela polícia. Para combater a fraude, começa a valer amanhã um novo sistema de meia entrada e gratuidade. Agora, o reconhecimento é por meio da biometria facial. E ainda, a tragédia ambiental em Manaquiri, 25 mil toneladas de peixes morrem por causa da seca no Rio Solimões. O Jornal em Tempo, desta segunda-feira, já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma mãe foi presa em flagrante depois de atingir o filho de 4 anos com uma facada. A mulher justificou o crime dizendo apenas que estava bêbada e possuída. O caso foi no Alvorada, zona centro-oeste da capital, na manhã de domingo. A criança foi socorrida por uma vizinha e levada ao serviço de pronto atendimento do bairro. Segundo o diretor da unidade de saúde, a criança tem 4 anos e foi atendida pelo cirurgião plantonista. A criança deu entrada às 7 horas e 56 minutos da manhã de ontem. Foi atendida pelo cirurgião doutor Antônio Rich. Ela tinha sofrido agressão e apresentava um ferimento com arma branca, com a faca possivelmente, do lado direito do tórax. Ela recebeu toda a assistência, foi medicada, ficou em observação. Inclusive o padrasto dessa criança estava acompanhando ela no momento em que ela ficou em observação aqui conosco. Depois de receber a alta, ainda no domingo, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Segundo familiares, a mãe era usuária de drogas e teve uma recaída. No momento da agressão, a criança estava dormindo. O caso foi registrado na Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente. A mãe foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada para o Centro de Detenção Feminino do Compage. O Conselho Tutelar da Zona Centro-Oeste acompanha o caso e a criança está sob responsabilidade da avó. E a partir de amanhã começa a valer o novo sistema da carteirinha eletrônica. O objetivo é evitar fraudes. Mais de 1.400 ônibus daqui da capital já estão com o novo equipamento instalado. Quem andar de ônibus a partir de amanhã vai ter uma surpresa. É que agora o sistema da meia passagem e da gratuidade será por meio do reconhecimento facial. Segura o direito do estudante, de quem realmente precisa do sistema. Agora você sabe, de repente alguém rouba a sua carteirinha, você tem, aparece lá, o cobrador vai saber que não é da pessoa. O projeto era estudado havia três anos. Agora a ideia é acabar com as fraudes referentes às carteirinhas meia passagem e de gratuidade. É que muitas pessoas que não tinham esses benefícios se passavam por terceiros para não pagar o valor da passagem. O número de fraudes por mês chegava a 120 mil. Já o prejuízo passava dos 200 mil reais. Homem usando carteira de mulher e vice-versa. Pessoas, pais usando carteira dos filhos. O investimento foi de 5 milhões de reais. Se o usuário tentar fraudar o sistema, a carteirinha fica bloqueada. Se ele for reincidente, o benefício será suspenso por seis meses. Ainda hoje pela manhã, na SMTU, os motoristas do Executivo e Alternativo fizeram uma manifestação. Eles querem a conclusão do processo licitatório. Nós que estamos habilitados, colocamos toda a nossa documentação correta, passamos por tudo, concordamos com todo o processo licitatório, nós estamos sendo prejudicados por isso. Apesar do processo ter sido suspenso pelo Ministério Público Estadual, a SMTU espera resolver a situação junto ao MPE em 45 dias. Cerca de 50 mil usuários do transporte coletivo foram prejudicados na manhã de hoje em Manaus por causa da paralisação de duas empresas. Mais de 180 ônibus ficaram nas garagens durante quase duas horas. O motivo foi o atraso de salários, que segundo os funcionários, eram para ser pagos na última sexta-feira. Para o Sinetran, a paralisação foi considerada ilegal. Por volta das seis horas da manhã, a situação foi normalizada. O assunto agora é pesquisa, porque na tarde de hoje foi aberta mais uma edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no Amazonas. Quem acompanhou e tem as informações é o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, Marcela. Começou hoje, vai até sexta-feira, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no Vasco Vasques. Aqui ao meu lado está Estevam Monteiro de Paula, ele é secretário-executivo de Ciência e Tecnologia. Como é que vai funcionar durante toda essa semana e quais as novidades? A grande novidade é robô. Toda a área de tecnologia de TI está bem reforçada aqui. Vocês vão conhecer o que está sendo feito em tecnologia de informação no estado do Amazonas. Essa é a grande novidade. Ao todo são 140 projetos de empresas. Estandes com uma diversidade de projetos imensa. É muito mais do que 140 estandes. Cada um tem um, dois, três ou quatro projetos. Então é uma amostra muito grande do que está fazendo o estado do Amazonas em termos de CTI. Então é isso, muito obrigado. Então é essa, Marcela, vai até sexta-feira. Então, para quem é ligado em Ciência e Tecnologia, está aí a dica. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego. E em instantes, 300 presos tentam fugir pelo telhado do presídio do Compage. Tem também a apreensão de um adolescente de 16 anos com 10 quilos de droga no aeroporto Eduardo Gomes. E ainda pescadores estimam que a seca foi a causa da morte de 25 mil toneladas de peixes em Manaquiri. Os detalhes daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto